olá amigo um vídeo hoje sobre cabo de caixa acústica existe aí uma grande polêmica se o cabo da caixa acústica ele faz diferença então eu resolvi fazer uma experiência aqui um laboratório para entender o quanto que um cabo pode fazer diferença ou seja o quanto que um cabo pode alterar um sinal então para isso eu juntei aqui os equipamentos não tem um setup ele conta aqui com um cd player um gradiente h2 eu tô conectando o cd player aqui na entrada de áudio do gradiente tá então eu tô tirando aqui o sinal num canal tô levando esse sinal por esse cabo aqui primeiramente mais grosso tá é um cabo comum é um cabo de duas vezes quatro milímetros aqui se ele é livre de oxigênio olha não diz aqui que é livre de oxigênio não parece ser um cabo comum mesmo tá brasileiro na indústria nacional e também tem esse outro cabinho aqui tá então cabinho bem comunzinho cabinho de que vem com os mutec provavelmente tá cabinho deixa eu ver esse daqui ele é 22AWG então cabinho bem fininho e eu vou então conectar nessa caixa acústica que tá aqui no céu da bancada eu vou tocar um pedaço da música tá vou dar um play até por isso que eu tô gravando com a câmera no modo de baixo volume tá então microfone da câmera tá atenuado porque a música vai tocar alto então pode ser que a voz fique um pouco baixa mas o a música vai ficar bastante alta tá porque o amplificador não tem controle de volume tá direto então por isso que eu tô usando a câmera com áudio atenuado então eu vou tocar um pedacinho do áudio tá eu tô com um canal do osciloscópio aqui na sede do amplificador tá e outro canal do osciloscópio aqui na entrada da caixa então o que que a gente vai ver nesse teste a gente vai ver o que que mudou deste ponto que é a sede do amplificador até a caixa acústica tá até aqui então outra ponteira tá aqui do lado e aí eu vou deixar o osciloscópio adquirindo os dados né e eu vou dar um stop aqui tá e aí ele vai travar a tela e a gente vai ver ali as possíveis diferenças que acontece eu tenho os dois canais na mesma atenuação ali né e depois que a gente comparar as diferenças com esse cabo aqui mais grosso de quatro milímetros tá eu vou pôr esse outro cabinho aqui e a gente vai fazer a mesma comparação tá a gente vai fazer dois testes tá infelizmente eu vou parar a música no trecho aleatório não tenho como analisar o mesmo trecho da música tá então se por acaso né não tivesse um um osciloscópio aqui de quatro canais eu conseguiria colocar as duas caixas né e analisar as duas entradas e saídas né simultaneamente mas como o osciloscópio que só tem dois canais eu tenho que fazer dessa forma mesmo então eu vou fazer isso eu vou soltar aqui a música a música vai tocar bem alto tá bom eu capturei esse instante aí eu dei um pause aqui no osciloscópio né e aí estão os dois canais do osciloscópio e vejam aí como é que fica entrada e saída tá a gente tem bastante sinal para analisar aí notem que os dois canais ficam sincronizados ou seja dá para dizer que o mesmo que tá saindo do amplificador tá chegando na caixa acústica acústica tá bom então a gente vê a sincronia e da onda bom 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 nesse caso aqui né a gente percebe que esse cabo aqui né provavelmente custe uns 10 reais o metro 20 reais o metro e ele já é suficiente para essa aplicação aqui tá eu tô com esse cabo um comprimento de um de dois metros eu vou pegar outro trecho da música tá vou deixar o osciloscópio aqui capturando na verdade eu vou trocar de música aleatoriamente não sei que música é tá então aí a gente tem aqui um um agudo né a parte aguda da música então e vamos passar um outro um outro trecho de música com esse mesmo cabo ainda tá configuração do cabo tá mesmo eu vou puxar aqui eu vou puxar aqui sei lá a música dez bom então aí uma outra uma outra música né a gente vê que tá tudo bastante sincronizado ou seja tudo que sai do amplificador chegou na caixa acústica tá então não adiantaria que um cabo de prata por exemplo porque o cabo de prata não teria informação a mais para passar então agora eu vou conectar o outro cabo aqui esse cabinho aqui tá e vamos ver o que acontece e aqui então tá conectado o cabo branco dessa vez tá é um cabo bem fininho é um cabo que a princípio não seria para essa aplicação né então vamos soltar o play para ver o que acontece eu vou deixar o osciloscópio capturando então agora um outro cabo né com cabo branco a gente vê que tá bem sincronizado né aqui tem um pouquinho de diferença mas é bem pouca vamos rodar mais outra música eu peguei um um pedaço um sample né dá uma analisada e não tem que mesmo com cabo fininho e não mudou muita coisa a gente tem praticamente a mesma informação chegando na caixa acústica tá aí tem bastante informação ó e não tem que a gente não perdeu quase nada tá eu achei que perderia um pouco mais tá isso é um cabinho fino e ele é comprido ele deve ter uns dois metros também de de tamanho tá então vamos rodar mais um pouco de música aí outro trecho para ver o que que o que que a gente acha de possível diferença tá vou soltar aqui bom eu capturei um trecho aí vamos dar uma olhada vou dar um zoom aqui aqui já fica muito muito quadriculado mas vejam aí que é muito pouca diferença tá de um cabo para o outro entrada e saída praticamente síncrona eu vou capturar de novo com mais ganho aqui no no canal tá vou rodar de novo mais um sample aí então tem uma pequena diferencinha em cima tá pequena diferencinha embaixo então já evidencia um pouquinho de perda né mas é bem pouca coisa tá bem pouca coisa diferença né vou rodar de novo mais um trechinho bem pouca diferença né vou rodar de novo mais um trechinho bem pouca diferença né é apareceu uma diferencinha ali né pouquinho de diferença né mas é um cabo bem fininho né é um cabo que realmente eu esperava mais diferença mais influência dele no áudio eu vou recolocar aqui o cabo de 4mm e vou avaliar nessa mesma música pra gente ver então eu conectei aqui conectei aqui conectei aqui então eu vou largar aqui de novo o osciloscópio pra capturar e vou dar play tem que dar stop ali bom, capturei aí esse momento notem que a diferença agora ficou bem menor praticamente não perdeu nada nesse cabo aqui notem que agora ficou totalmente síncrono o áudio de saída do amplificador com o áudio que chega na caixa então a conclusão que que eu chego né aí pra uma tamanho de 2 metros tá pra 4 ohms um cabo de 4mm tá mais do que bom não precisa ser de prata tá porque não perde nada nessa distância tá uma distância pequena uma distância de 2 metros aí né vocês vejam aí que o osciloscópio tá monitorando a saída tá monitorando o que chega na caixa tá então a saída do amplificador e monitorando o que chega na caixa aí tá o resultado os dois canais sincronizados né pra entender eu vou tirar o outro canal dali ó ó tô tirando ó então o sinal todo o sinal que saiu do amplificador chegou na caixa acústica tá não perdeu nada não perdeu detalhe não perdeu nada tá vejam aí a sincronia podemos usar então um cabo de 20 reais o metro aí com toda a segurança que não vamos tá perdendo nenhuma informação tá no caminho do amplificador até a caixa acústica tá isso pra 2 metros né se usar mais metragem precisa de um cabo mais grosso né quanto mais metragem mais grosso tem que ser o cabo se o cabo se aqui a distância fosse de por exemplo um metro eu poderia usar um cabo um pouco mais fino então 4 ohms 4 milímetros 2 metros tá mais do que bom pra uma caixa acústica tá receber toda a informação que sai do amplificador então é isso aí pessoal um abraço